o maldito também está estourando e olha só o tamanho do rasgo que deu aqui ó bom dia bom dia bom dia começando mais um dia por aqui na nossa casa aqui era o meu quarto na noite de ontem como vocês viram no vídeo anterior já desmontei meu acampamento que a idéia hoje é fazer algo perto de 300 quilômetros então nós vamos ter que ser um pouquinho mais cedo que eu de costume ontem sei máximo as 10 e aqui a vista na nossa casa então mestre alfredo e tentar uma greginha pra gente agradecer por esse lugar coberto tranquilo tá isso é uma noite sossegada bem buenassa e agora vamos fazer o café cardápio da boia da manhã de hoje pães como calabresa e saindo até aquela fumacinha de tão bom que tá é o cachorro tá chorando ali fora só que não cozinha super escada e hoje ele não vai ganhar vez hoje pensa um troço que ficou bom se tivesse né na maria braga passar por bota mesmo e hoje a idéia e esqueci a tampa do baú aberto a idéia hoje é chegar até o próximo atletico na divisa com chile coisas da carretera austral dá uma olhada e o tamanho da cachoeira do ladinho da estrada estão passando amarelo aqui me mande amarelo aqui pra casa e daqui não consigo mais sair agora lascou de vez mexeram na estrada tomar que tenha ficado melhor mas não sei ali para trás para esqueci um passado ficou pior ainda joga as pedrinhas tudo para dentro da estrada de moto não é muito interessante o pneu furado aonde está o vilão agora preto e o zóio da gateada e pensa num furo que deu dois na verdade olha aqui ó aqui um e aqui outro e o que que tá acontecendo esse pneu tá cada vez apodrecendo mais já tem três remendo que a gente fez aí aqui do lado também está estourando e olha só o tamanho do rasgo que deu aqui ó a sorte que a gente tinha colocado essa câmera por fora ó tipo manchão até essa mastigou ali ó mas se não fosse ela isso aqui já tinha furado bem antes e esse pneu aqui ó tá meia vida digamos assim talvez um pouquinho de meia vida mas não aguentou nada não eu fiz sair de casa com oito mil e quinhentos quilômetros agora tá com dezesseis e seiscentos então então com oito mil quilômetros arregou tem boracha pra caramba mas é lixo e isso faz mais de mil quilômetros porque a gente vem tomando umas medidas paliativas para conseguir chegar no socorro no lugar que tenha recurso né como você sabe mas vai ser osso agora vou ter que fazer um remendo nesse pneu de novo ali onde ele tá rasgado remendar aquela câmera que tinha furado anteontem montar com essa câmera por fora de novo pra quem sabe conseguir chegar no argentino tá começando a ficar feia coisa cinco remendo aqui dentro já um dois três quatro cinco já tem um remendo por cima do outro aqui olha aquela parte boa é só essa parte do pneu que tá ruim a outra tá boa é pois é não sempre tem um negócio bom pra se admirar e aqui tá o remendo que eu fiz testado com guspe aqui tinha outro suspeito mas não tem nada vazando e torcer para que seja a última vez vou começar a levar a moto nas costas e aí encontrada e aí e aí e aí Valeu o pé, meu. Valeu o pé, meu. Agora eu tinha programado por um mês. Eu acho. Programou uma semana, às vezes um dia, assim. Mas agora como vai demorar, até sair outros vídeos, já faz tempinho que a gente tentou, já vou programar um montão pra frente. Até chegar em casa, pelo menos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E quase chegando em Cochrane, então. Aqui é a Laguna Esmeralda, onde a gente acampou na saída do Cochrane, lá no fundo. Agora estamos quase chegando de volta à cidade. Mais uns oito quilômetros. Vamos lá, vamos lá. Você está aqui, Cochrane. Chegamos. Abastecer a vovazinha, a Poppy. A princípio, não preciso mais abastecer a Ivete até chegar lá na Argentina. Nós vamos, então. Esse aqui foi todo o roteiro que a gente fez, da carretera austral. Até ter uma parte pra cima. Aqui só consta deixar item pra baixo. Descemos. Tudo isso aqui. Aqui, Coyarique, Porto Rio Tranquilo, Cochrane. Até Vila Rinks. E começamos a retornar. Agora estamos aqui. Ainda teria esse passo a roubá-los. Mas aqui tem muito off-road. Tudo off-road até aqui. Essa parte. E daqui pra frente também. Se a gente for por aqui. Até aqui. Em Chile Chico. É a estrada de chão. Off-road. Que é o desafio. E daí. Daqui pra adiante. Depois do passo. Geinemene. Aí já é asfalto lá na Argentina. E esse passo roubá-los. Provavelmente a gente vai fazendo a volta do Chuaia. Porque vai ter mais aventura aqui no Chile. E daí eu aqui que nem mendigo. Sentado na praça. Pra usar a internet. Pra mandar mensagem pra família. E olha aí. Tá rolando. Um negócio cultural por aqui. Deve ter alguma festividade no município. Algo assim do gênero. E aí tem a molecada aí ó. Natural, cultural. Olha aí ó. Que coisa mais linda. Tem de tudo aí. Até umas abelhinhas. Que top de linha. Parque Nacional La Patagonia. Virador La Confluencia. Que é... O encontro dos dois rios lá. E olha a cor azul. Que forma ali embaixo. Azul, verde. Só meio daltônico nessas horas. Pensa num cenário. Olha só isso. Espetacular. É um encontro, a confluência do Rio Baker com o Rio Chacabuco. Aqui no Parque Nacional Patagonia. E o Rio Baker é um dos rios mais importantes, se não o mais importante do Chile. E chama muita atenção pelas suas águas azul turquesa. Toda essa região era um gigante glaciar. E que há 12 milhões de anos, mais ou menos, quando esse glaciar desapareceu. Os rios começaram a surgir. A maioria deles continuam sendo verde gelo de montanhas até os dias atuais. E começaram a encravar seus caminhos dentro das montanhas. Os rios aqui são um espetáculo à parte. Vamos fazer um trekking até o salto do Rio Baker. Então, as motos ficaram ali naquele portão. Vai pro lado de fora. E aqui é outra confluência. Do Rio Baker com o Rio Neck. Vocês não vão acreditar no que eu estou vendo, cara. Estou muito emocionado por poder estar aqui. Olha só esse lugar. Dá uma olhada na cor dessa água. Lembrando, não tem tratamento de cor aqui nesses vídeos. Tudo que vocês veem aqui é o real do lugar. Olha a cor disso. Aqui é a confluência. O Rio Neck. E esse azul turquesa é todo o Rio Baker. Olha só isso. E até o sol veio para nos brindar. Ali o salto Baker. Pensa num volume de água gigantesco. Eu não consigo descrever esse lugar para vocês. Dá uma olhada na cor disso aqui, cara. Olha a cor disso. E o Rio Baker segue cortando as montanhas para seguir o seu curso. Com montanhas de picos congelados. Servindo de cenário aqui na paisagem também. Olha só isso, cara. E aí uma piscininha de água natural que parece que foi desenhada. E de fato foi bem redondinha lá assim. Cara. Obrigado, Deus. Olha só a perfeição dessa criação, cara. Não tem como descrever um lugar desse para vocês com palavras. É simplesmente espetacular. Simplesmente perfeito demais. Eu nem teria palavras no meu curto vocabulário grosso do interior para descrever algo tão perfeito assim. Eu acho que mesmo que eu fosse expert nas palavras, não sei se teria alguma que enquadraria tanta perfeição. Olha isso, cara. Que forma uma espécie de tobogã. A água é completamente cristalina. Ali, aquele espazinho natural. Só que quero ver quem entra numa água gelada assim. E aí eu salto caindo com força. Olha só esse volume de água, cara. Sem palavras. Somente agradecer. O primeiro lugar do dia que a gente vai ver. Vai que vai dar certo aqui mesmo. Pode ser que vai virar nossa casa de hoje. Senão vamos ter que seguir mais pra frente. Isso aqui é a primeira entradinha aqui. A gente achou que pode dar certo. O lugar até seria bom se não tivesse o fator vento por aqui. Estamos na Patagônia chilena. Então, um mínimo de abrigo a gente teria que tentar conseguir. Vamos tocar o barco por aqui. E ver se a gente chega em algum lugar um pouquinho melhor protegido do vento. Puerto Guadal. E nós não vamos conseguir mais muito longe daqui. Começou anoitecer. Alfredo sem luz dianteira direito. Eu com a meia luz queimada. Não faz muito sentido a gente seguir viagem até. A ideia nunca foi andar de noite. E o frio tá batendo de um jeito. É pra ser uma praia turística aqui. Da cidade. Tinha uma placa ali dizendo pra não acampar. É um cemitério aí. Vamos sentar e achar um outro lugar que tem aqui. Achamos no Ioverlander. Aqui é um bom lugar. Do lado do cemitério que tá aqui ó. Mas tem uma plaquinha ali embaixo dizendo não acampar. Então ali é um bom lugar porque o vento tá vindo de cá. O muro do cemitério protegeria nós pelo menos do vento mais forte. Já anoiteceu. Estamos quase chegando. Mais ou menos. Mas peço lugar pra ter coelho aqui cara. Já contei quatro. Correndo na frente da moto aí. E cá estamos nós outra vez. Cozinhando macarão. Calabresa já picada. No meio da merda. Literalmente. E não é só essa. Tem várias ali ó. Marecém cagada. Mas pensa num lugar top. Vai ser bom dormir aqui. Bem tranquilo. Um pouquinho longe da cidade. No alto da montanha. Um ventinho gelado soprando. Mas tranquilo. Paz. Sossegado. Sem barulho. Sem nada. Só o barulho do vento. Prontinho a nossa janta. Macarão com calabresa. E molho de tomate. E hoje temos meio pão. Por que meio pão? Porque não deu pra comprar um número par. Foi comprado todo o dinheiro que nós tinha. E deu sete. Então. Dois a gente comeu hoje de tarde. E amanhã cedo a gente vai comer mais quatro. Então sobrou um pra hoje de noite. Que a gente dividiu na metade. Mas de novo. Macarão com calabresa. Tem gente que nem isso tem. Então a gente tem. É mais que agradecer mesmo. E isso que. Pensa um negócio bom. Então. Bora meter pra dentro. Mais. 150 quilômetros. Mais ou menos. Vamos estar. Lá. Em Perito Moreno. E aí. Lá eu vou conseguir recurso. Pra resolver. Definitivo. Aquele pneu traseiro da Pop ali. Que tá só incomodando. Mas vamos ficar na torcida aqui. Vamos chegar lá. Com a graça de Deus. E que tudo vai. Ficar bem. Então obrigado. Você ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não se inscreveu. Se inscreva. E eu espero você. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal. Por hoje é só pessoal. Até amanhã. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.